Quero um pedaço do seu coração Eu posso viver sozinho, sem rumo em desaninho Seu perfume foi feito pra me enfeitiçar Eu sou capaz de qualquer louvura Pra te deixar Venço minhas amarguras Pra te deixar Viajo na sua candoura Pureza boa, beleza pura No seu cais eu quero me alvorar Estava perdido no mar A deriva você me encontrou Sou marujo, não vou marear Nem sofreram naufrágio no amor Várias estrelas a me guiar Eu navegava em qualquer direção Você veio pra me iluminar Te entreguei o meu coração Estava perdido no mar A deriva você me encontrou Sou marujo, não vou marear Nem sofreram naufrágio no amor Várias estrelas a me guiar Eu navegava em qualquer direção Você veio pra me iluminar Te entreguei o meu coração Quero um pedaço do seu coração Quero um pedaço do seu coração Vou me render a paixão Mas sei que posso sofrer Mas sei que posso sofrer Cansei de tanta aventura Quero você Me encanta a sua ternura Quero você Não posso viver sozinho Sem rumo e desalinho Se meu perfume foi feito pra me enfeitiçar Eu sou capaz de qualquer loucura Pra te beijar Penso em as abaturas Pra te beijar Viajo na sua cantora Pureza, amor, beleza, pura No seu cais eu quero me alcorar Estava perdido no mar A deriva você me encontrou Com marujo, não vou marear Nem sofreram naufrágio no amor Várias estrelas a me guiar Eu navegava em qualquer direção Você veio pra me iluminar Te entreguei o meu coração Estava perdido no mar A deriva você me encontrou Sou marujo, não vou marear Nem sofreram naufrágio no amor Várias estrelas a me guiar Eu navegava em qualquer direção Você veio pra me iluminar Te entreguei o meu coração Era um pedaço do seu coração Am gravar no coração εί Poletri mar憲no no hazards É um pedaço do seu coração É um pedaço do seu coração cooperado